Alguns idosos de Cascavel estão participando do projeto Cine Melhoridade. A proposta é integrar e motivar essas pessoas para participarem de atividades que proporcionam lazer, cultura e cidadania. Ah, quem não gosta de ver um filme no cinema? A tela grande, som alto e uma boa história. Que tal? Só que essa sessão que a gente vai acompanhar tem um diferencial. O público é bem mais especial. São idosos que fazem parte de projetos sociais aqui da cidade de Cascavel. Que inclui atividades como esta. Momento de diversão, de lazer, mas que acima de tudo, também de recordar. Já que há muito tempo alguns aqui não assistiam o filme assim, na tela grandona. Fazia tempo. Eu ia no cinema quando era sorteira. Isso faz quase 60 anos atrás. Relembrando agora. Agora estou lembrando. Todos prestando atenção na história. O filme de hoje é uma animação. Viva! A vida é uma festa. Um filme divertido. Trata sobre a família, lembranças, desafios. É legal. Gostou de assistir assim, diferente do que assistir em casa, né? É. É um... faz muitos anos que eu não vou no cinema. É legal mesmo. A ideia de transformar o Centro Cultural Gilberto Maier em cinema é uma parceria das Secretarias de Cultura e Assistência Social. Mais quatro exibições devem acontecer até o fim deste ano. Vamos estar separando filmes que abordam a questão da memória, das tradições, da família. O filme como entretenimento para eles e interação também desse grupo que vem assistir. E um momento que eles podem estar compartilhando suas histórias.